Bom, vamos pra lá pra saber se o Rio de Janeiro continua lindo e continua sendo. Alô, Rodrigo Viga! Eu continuo tumultuado também, viu, José Val? Você tá em Bangu, Rodrigo? Em Bangu, Bangu, onde você tá? Eu tô em Moça Bonita. Moça Bonita é muito mais interessante do que os rapazes que estão enjaulados, né? Tô falando de Cabral e de Garotinho. Moça Bonita, pra quem não sabe, é o estádio do Bangu, né, José Val? É, o estádio do Bangu. É, tem muita história. Enfim, eu não entendo até porque, até hoje, por que que não deram uma revitalizada em Moça Bonita pra usar e ficam querendo fazer estádio. Melhor, eu entendo agora, né, por que que eles ficam querendo reformar estádio ou construir estádio novo. Pra faturar, né? Pra fazer o que fizeram, né? Exatamente. Pra fazer o que fizeram. Infelizmente, né? A gente fala pouco do Engenhal, mas o Engenhal também acha uma confusão danada, né? Tanto que mal tá aberta, né? Está precariamente aberta, foi construída a toca de caixa pelo ex-prefeito César Maia. Teve aquela história da cobertura que disseram que podia ruir, podia cair. Depois disseram que tinha um laudo que não atestava pra esse risco. Na verdade, era pra manter o estádio fechado e otimizar o Maracanã, o Maracanã de todo esse esquema montado aí pela turma de Cabral. Enfim, e assim continua o Rio de Janeiro. Ô, José Val, professor, vocês tomaram café hoje, né? Sim. Tomaram o que no café? Que mal de pergunte. Não é cafezinho. É cafezinho aqui, muito bom. Muito bom. A turma lá tomou café com leite e pão com manteiga. É, é bom. Eu fico imaginando o pão de quanto deve ser e a manteiga como deve ser. Mas eles merecem, né? Merecem. Enfim. Você viu a piada, Rodrigo? Só que eu, desculpa, tem a nova piada aí que eu vi aqui que me mandaram. Mamãe, lá no Rio se rouba desde garotinho? Não, meu filho, se rouba desde Cabral, né? Coisa tá feia. Tem de rir, né? Fazer o quê, né? Tem de rir pra não chorar. E quando a gente olha pra trás, né, meu caro professor Vila, a gente sempre conversa aqui no Jornal da Manhã, como o Fluminense é mal representado, né? Tem Rosinha nesse retrospecto aí, Rosinha Garotinho. Tem Benedita da Silva, do PT. Tem Wellington Moreira Franco, ou seja, tá difícil. Enfim, você vê aquelas fotos na parede, assim, você fala, meu Deus do céu. Deve ter muita gente careca de tanto passar uma na cabeça, assim, ih, errei de novo. Mas tudo bem. Meus amigos, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, estão juntos, mas estão separados. Se é que eu me faço ser entendido. Porque os dois estão aqui em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, só que em unidades diferentes. Falo de Garotinho e de Cabral. O Garotinho deu um pitil ao sair do hospital, dizendo, ah, vocês estão de brincadeira comigo, eu sou cardíaco e coisa e tal. Realmente ele vai fazer um cateterismo na semana que vem. Ele ia permanecer no hospital Souza Guiá. Souza Guiá, aquele que foi palco do caso Fat Family, quando o bandido foi resgatado, acabou sendo morto depois. Mas aí descobrindo que ele estava tendo benéficos, regalias. E aí a justiça disse, não, lá ele não pode ficar. Vai para o presídio José Frederico Marques, aqui no complexo de Bangu, que tem uma unidade hospitalar. E lá ele está preso, sendo assistido. Ao passo que o Sérgio Cabral, que foi detido nesta quinta-feira, tem uma outra unidade. Bangu 8. E por ironia do destino, professor Vila. Bangu 8 foi inaugurado por quem, por quem, por quem? Por ele mesmo, Sérgio Cabral Filho, lá pelos idos de 2008. Agora ele está conhecendo intimamente aquilo que ele descerrou a placa. Está numa celinha de 10 metros quadrados. E já, 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 essa turma toda, se não conseguir, abre as corpos, é um varalho de soltura. Vai ter que cortar o cabelinho. Bem que o Cabral já está cheio de entradas. Já está ficando quase que calmo. E vai perder o cabelo agora, por conta de toda essa confusão. Vão raspar a cabeça dos dois e ainda vão ter que vestir o portentoso. Não é roupa de luxo, não é joia. Vai ter que vestir o uniforme do time do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, companheiros. Rodrigo Viga. Bom trabalho, Viga. Ainda bem que eu não uso camisa listrada. Ah, sim. Nove horas.